Música Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo Meu nome é Thiago Prado e no vídeo de hoje nós começaremos uma série especial onde avaliaremos os aquários de vocês Antes de começarmos o vídeo, pra você aí que é novo no canal se inscreva no botão de inscrever-se para receber atualizações de nossos vídeos e ajudar a divulgar o canal para que mais pessoas possam conhecer mais sobre aquarismo Além disso, clique no ceninho ao lado para receber notificações de nossos vídeos Antes de mais nada, caso você tenha ou gostaria de ter um aquário marinho Recomendaria que entrem no site do Brasil RIF nossos parceiros para buscar informações ou tirar dúvidas sobre aquarismo marinho O link do site do Brasil RIF estará na descrição do vídeo, caso vocês queiram ver Bom pessoal, como vamos avaliar o vídeo de vocês exatamente? Nessa série vocês deverão mandar vídeos falando sobre coisas básicas do aquário de vocês Após mandarem os vídeos, eu irei assisti-los, selecionar um deles e uma vez ao mês farei uma avaliação completa do aquário escolhido Se você quer que nós avaliemos seu aquário, então não deixe de participar da série Bom, colocamos algumas regras básicas para que seja possível avaliar da melhor forma possível os aquários As regras são as seguintes Primeiro, o vídeo tem que ser colocado no YouTube, em seu usuário ou canal Segundo, precisa ser uma gravação boa, não precisa ser profissional, porém precisa ter uma qualidade mínima para ser possível enxergar bem tudo que está em seu aquário Na descrição do vídeo, você precisa falar sobre A quanto tempo o aquário está montado As medidas do aquário O nível de amônia, nitrito e pH O nível de fosfato, nitrato e outros parâmetros, além de salinidade, caso seja um aquário marinho A fauna, que são os peixes A flora, caso tenha, que são as plantas Os corais, caso tenha, como e de quanto em quanto tempo realiza as manutenções O sistema de filtragem e a vazão da bomba E, além disso, qual o seu sistema de iluminação Quarto e último ponto, o vídeo deve ser curto, com no máximo de 2 a 4 minutos A ponto que vocês devem publicar o vídeo no seu canal no YouTube Estarei colocando o link do vídeo de vocês na descrição do nosso vídeo E, com isso, vocês terão a chance que outras pessoas vejam o vídeo de vocês E vocês podem acabar tendo inscritos no novo canal de vocês, caso vocês queiram Agora, pessoal, farei a primeira avaliação da série O aquário que iremos avaliar é do nosso inscrito, chamado Gilson O Gilson tem um aquário de água doce E nos mandou o vídeo para fazermos a primeira avaliação Vamos lá? Pessoal do canal Amantes do Aquarismo Então, eu estou gravando um vídeo aqui do meu aquário Para que o Tiago possa avaliar Bom, eu tenho um aquário comunitário No meu aquário eu tenho várias aças de peixe Eu tenho colise Eu tenho dois quingos Pangáceos Carabandeira Enfim, muitas raças Meu pH no momento está neutro 7 Bom, pessoal Como vocês podem ver no vídeo Ele cita algumas espécies de peixes Que habitam seu aquário O primeiro problema que podemos identificar É que está sendo uma mistura de quingos com outros peixes Os quingos são peixes que normalmente não se dão bem com outros peixes Pois são bobos e costumam ser estressar muito Quando outros peixes ficam bicando eles Outro ponto que podemos observar É que ele possui acarabandeira Misturado com outros peixes de água levemente alcalino Apesar do pH do seu aquário estar neutro O acarabandeira é de pH levemente ácido E pessoal Eu não recomendaria manter os quingos e os acarás Nesse aquário Ainda mais por se tratarem peixes de pH diferentes De ração eu dou tetramin Que é em flocos Eu dou alconguard Que é uma boa ração Que pode servir também como remédio E eu dou dessa aqui Em relação a alimentação Sente falta de uma ração específica para os quingos Uma vez que eles não tem estômago E não conseguem absorver bem as rações de outras espécies de peixes Eu recomendaria que Além dessas rações Fosse comprado uma ração específica para os quingos Eu uso anti-algas Para que eu possa Às vezes clarear um pouco mais a água Limpar E Meu manual para dúvidas de aquarismo é esse aqui A bomba é essa Eu tenho o beta também Um problema muito grave que podemos observar É que o Gilson possui um sistema de filtragem muito fraco Para a quantidade de peixes Que tem no seu aquário Ainda mais com quingos pessoal Os quingos precisam de um filtro com muito espaço para mídias E uma vazão de bomba pelo menos 10 vezes maior que a entragem do aquário Apenas uma bomba interna não é o suficiente para quingos pessoal O Gilson também citou que usa um produto para clarear a água Isso é um sinal claro de que O seu sistema de filtragem está realmente deficiente Por não ter carvão ativado ou por higiene por exemplo Recomendaria sem pensar duas vezes Um sistema de filtragem muito melhor Nem que fosse um hang-on grande por exemplo E aqui nesse berçário eu tenho um barbo sumatra Que ele estava comendo um pedaço de outros peixes Essa beta era linda, tinha um rabo enorme Daí ele detonou ela todinha Enfim, minha água está meio amarelada Porque Eu já botei produtos Já troquei a água Eu não consigo resolver isso Enfim E aí Thiago Que nota eu ganho do meu aquário Bom pessoal Como vocês podem ver Os problemas que o Gilson está tendo no seu aquário São consequência dos problemas apontados anteriormente Apesar dele não ter falado as medidas do aquário Claramente é um aquário muito pequeno Para a quantidade de peixes E ainda mais quindios e acarás Que necessitam de um aquário realmente grande Pessoal Aliando o tamanho do aquário Com a falta de um bom sistema de filtragem Ele nunca vai conseguir estabilizar a água E os parâmetros desse jeito Para garantir que o aquário se estabilize Gilson e pessoal É necessário muito planejamento Você só pode ter peixes de determinadas espécies Se realmente puder dar todas as condições mínimas para eles Ele não citou a iluminação Mas aparentemente não possui nenhuma É de fundamentar a importância Pessoal Ter uma iluminação mínima E um fotoperíodo bem definido O fotoperíodo no caso É o tempo que a luz fica ligada durante um dia No seu aquário Nesse caso Além da iluminação Ele deveria controlar Para que ela ficasse cerca de 6 a 8 horas ligada ao dia Hoje isso também não citou Se tem termostato no aquário dele Qualquer aquário Por mais simples que seja Precisa de um termostato Para dias mais frios E se possível Um ventilador ou um cooler Ou um mini ventilador para dias quentes Pessoal A variação de temperatura Faz muito mal aos peixes Por fim Ele não falou como faz as manutenções do aquário Porém É aconselhável que com um aquário tão instável Faça trocas parciais Com sifonagem Praticamente todos os dias Caso o aquário dele seja melhorado Com os apontamentos que eu dei agora no vídeo Recomendaria fazer as manutenções Pelo menos a cada 7 dias no máximo Pessoal O Gison pediu para dar uma nota Com os problemas apresentados no seu aquário Eu creio que ele terá que mudar muita coisa Para que o aquário fique realmente estável E agradável aos habitantes Com isso A nota final para o seu aquário é 5 Bom pessoal Esse foi o primeiro vídeo da série Onde avaliamos e damos dicas Para os aquários de vocês Caso vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de postar vídeos dos aquários de vocês E também não se esqueçam de se inscrever no canal E deixar o like no vídeo Até mais